O Jamil, deixa eu trazer, inclusive, essa reflexão que você faz em relação a, trazer ela para a discussão aqui da política brasileira, queria te ouvir sobre isso. Você fala sobre a necessidade, inclusive, das instituições passarem a limpo, né, o que foi esse período que a gente viveu. E aqui no país, aqui no Brasil, a gente tem essa herança de não passar limpo momentos que foram ruins, né, foram difíceis. Então, a gente teve ditadura e depois disso a gente realmente não avaliou, talvez, de uma forma efetiva para ter superado completamente aquele momento. E agora a gente teve esse período de governo Bolsonaro, em que as instituições foram enfraquecidas, a gente viveu a pandemia da forma como vivemos, muito por conta da atuação do governo Bolsonaro, né, e a gente acompanhou de bastante perto, você também, né, a CPI da Covid. No começo da semana, a gente teve a PGR pedindo para enterrar, inclusive, investigações, arquivar, né, investigações em relação ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Você acha que é possível, passado esse momento, talvez, de pandemia e de governo Bolsonaro também, a gente fazer esse tipo de reflexão e as instituições, inclusive, punirem, por conta, os erros que foram cometidos durante essa gestão? Você acha isso necessário? Olha, a nossa história é repleta de pedras colocadas no passado, né, achando que isso ali estava resolvido. A gente colocou uma pedra na escravidão, achando que, né, agora acabou, vida que segue. Ela está presente e o seu legado está presente até hoje. Então, não adianta você simplesmente colocar uma pedra. A gente colocou também uma pedra no regime militar e hoje você tem um presidente que elogia torturadores, que elogia presidentes ditadores da região, o Strosner, o Pinochet, etc., que até copiar o Pinochet no que se refere ao Senado. Enfim, colocar uma pedra num momento de trauma, ele simplesmente está comprovado que não funciona, né? Não funciona não porque depois é a hora da revanche. Depois é a hora da reconciliação. Mas para ter reconciliação, precisa ter justiça. Não adianta você ter a reconciliação entre quem torturou e quem foi a vítima, sendo que só a vítima pagou o preço, né? Porque já pagou o preço. A lei que foi paga, um preço físico, às vezes, para sempre. Então, você ter uma... superar um trauma precisa vir com justiça. Precisa vir com algum tipo de mecanismo de reparação aos danos causados pelas vítimas. No caso da pandemia e do governo Bolsonaro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vai ser confrontado com isso nos próximos meses ou talvez nos próximos anos. O que fazer com 700 mil mortos? O que fazer com uma responsabilização de uma, duas, um governo, quem, exatamente? A CPI foi importante. Eu diria, mesmo que o Aras tenha enterrado, você falou primeiro enterrado, depois falou arquivado. Eu ficaria com a primeira. É enterrado mesmo. O que ele fez foi enterrar. E o... A gente pode cortar os pulsos e dizer, pelo amor de Deus, e agora? Não valeu de nada. Não, não foi. Eu não estou defendendo o Aras aqui. Vamos de disso. Vamos de disso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Mesmo que, neste momento, ele tenha enterrado, a CPI foi fundamental para coletar os dados. A coleta de dados, no momento que o crime estava sendo cometido, foi fundamental. E aí você pode guardar isso, eventualmente, em um outro momento, um outro mecanismo, um outro caminho da justiça. Então, não foi perdido. Não é um trabalho perdido. Inclusive, porque no exterior também pode ser levado, como já foi, inclusive, ao Tribunal Penal Internacional. Enfim, o que eu quero dizer é, se a gente não entender que a reconciliação vai ter de passar por justiça, a gente vai cometer os mesmos erros da escravidão, da ditadura, em tantos outros momentos da nossa história. Várias ditaduras, para ser claro aqui. 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 Várias ditaduras, para ser claro aqui.